E aí DJ DZR, tá de toca mano? Solta o beat, cachorro, solta o beat, cachorro DJ Jimmy falou que hoje tem festa no baile Comenta com as amigas que já tão pronta pro fight Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave Que mina maluca só me enlouquece Não é toda noite que ela vem e desce Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave É tubarão, erra nunca Rebola suave Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave Que mina maluca só me dá estresse Só de vez em quando que ela enlouquece Não é toda noite que ela vem e desce No outro dia amanhece e diz que me esquece Então desce suave, rebola suave Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Então desce suave, rebola suave Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Dede, mostram, deu um papo, vai rolar sacanagem Então desce suave, rebola suave Então desce suave, rebola suave Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É Tubarão, erra nunca!